Chegou a reposição desse caderninho de raposinha, que essa estampa é muito linda da Daki, também toda trabalhada aqui no azul holográfico, né, hot stamp. Ele vem com 10 matérias e ele por dentro é assim, ó, coloridinho, um amorzinho. Também da primeira vez que chegou acabou super rápido e ainda bem que a gente já garantiu reposição. Esse aqui é o de Ouriço, não tinha vindo ainda dele pra gente e olha como é que é muito lindinho. Que bichinho mais fofinho. Por dentro ele segue o mesmo padrão também, que é coloridinho de rosa com lilás por dentro e é de 10 matérias. Um amorzinho isso aqui. Já tô amando essa caixa antes nem de terminar de abrir. Sabe aquela pasta catálogo que vocês amam? Olha ela, chegou de Ouriço também, pra combinar com o caderninho. E, ó, tem de koala, bichinho preguiça. Meu Deus, isso aqui é um amor. Olha essa aqui de raposinha. Maravilhosa. São essas quatro estampas. Depois aqui embaixo só vai se repetindo. Essa pasta... Ó, essa aqui são as medidas dela. Essa pasta catálogo, ela já vem com 50 folhas plásticas. Mas, por causa dessa lombada aqui dela, você consegue colocar mais 50. Então, ela cabe até 100 saquinhos plásticos. E aí, fica muito linda de combinar, ó. Olha que fofura. Amei, amei. A daqui arrasou nessas estampas. E agora, essa caixa, com aquele espojo mais maravilhoso. Que é esse aqui, de raposinha também. Ele segue o padrão de, aqui na frente, ser transparente. E atrás com a estampinha. Ótimo também, igual o outro, pra organizar maquiagem, cabos, Kindle. E caneta também, porque cabe muita caneta aqui dentro. Aqui é aquele saquinho que a gente usa pra embalar os filhos de vocês. E a gente compra com a Daki. E é isso. Vou mostrar organizando. Só dá um close nesse caderno argolado do Yodinha. Olha como é que ele é lindo, né? E além desse, a Daki também tem esse aqui, que é da linha Inspiração. É muito legal esse caderno argolado. Porque ele vem com 80 folhas. Sendo 20 pautada, 20 quadriculada, 20 pontilhada e 20 lisa. Então, você consegue treinar super seu lettering aqui. E a gente tem esse refil também pra vender. Só que pode ficar tranquilo. Porque se essas folhas acabarem, você não quiser mais delas. Esse caderno argolado, ele é compatível com as folhas normais do mercado. Eu gosto de colocar um pra frente e um pra trás. Porque além de economizar espaço, acho que fica mais protegido. Porque eles ficam mais firmes. Se a gente coloca tudo de um lado, eles acabam tombando. Ó, coloquei errado e tombou. Se tivesse colocado certo, não teria tombado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho